oi tudo bem estou aqui de novo com o décimo segundo vídeo da série e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor sobre os minérios porque no vídeo passado de uma explicação um pouquinho porca e esse vídeo vai ser dedicado inteiramente aos minérios e como começar bem no modo hard do terraria bom inicialmente quando você cria um mundo no terraria ele vai gerar um bioma demoníaco aleatório ele pode ser o bioma corrompido que ele representa a cor cinza ou o bioma craison que é representado pela cor vermelha esses dois mundos eles vão respawnar dois tipos de minério exemplo o copper ouro e o tin ouro que são metais semelhantes eles fazem a mesma coisa e as armas criadas com eles elas são iguais só muda a aparência então não tem nenhuma grande diferença na verdade um é genérico do outro e quando você vira no modo hard os minérios também eles têm essa característica eu vou explicar um pouquinho melhor agora se em seu mundo o bioma for corrompido ele vai receber cobalto ouro como o primeiro minério segundo minério mitrio ouro e o terceiro minério adamantite ouro já se seu bioma for prison ele vai receber paladium como primeiro minério orishikon como segundo minério e o último que é o titânio bom essa explicação é assim por cima eu vou mostrar melhor no vídeo de hoje tá e ao todo no hard mod são quatro minérios o último minério se chama clorofila clorofaice é um minério com cor de alface verde que ele só vai aparecer quando você matar o mestre plantera que isso eu pretendo fazer um pouquinho mais pra frente bom vamos lá eu vou procurar esses minérios bom pessoal eu encontrei paladium que o primeiro metal que a gente tem que encontrar nesse modo hard é mas ela tá ali escondido tem bastante aranha ali e eu não tô conseguindo aguentar esses bichos do modo hard e eu já tentei vir aqui uma vez que eu acabei morrendo eu tô tentando vir agora gravando o vídeo tá bom a lógica do modo hard é o seguinte você vai ter que procurar o paladium para você conseguir construir uma picareta de paladium com essa picareta de paladium você vai correr atrás do orishikon e fazer uma picareta de orishikon pra você conseguir quebrar titânio e com o titânio aí a gente consegue fazer umas armaduras que já resistente para suportar esses monstros até que essa arminha que ela tá segurando bem bom vou começar a usar ela daqui em diante vou aposentar a pistola de abelha tá é para quebrar paladium você precisa de uma picareta com 100 por cento de força tá é eu vou precisar de 16 barras para fazer a picareta de de paladium então acredito que só isso aqui que eu peguei não seja suficiente mas eu encontrei aqui mais pra frente para lá de um escondido tentar ver se eu consigo matar essas aranhas e aí o cachorro fica olhando velho mato taca ela filho da puta e vou morrer pra lá bicho nossa muita aranha mano bom pessoal eu juntei aqui paladium suficiente para fazer 16 barras o paladium você vai conseguir mexer transformar ele em barra na real forge tá na real forge na forja comum então vou fazer aqui o máximo que deu 22 e a picareta de paladium você consegue fazer em uma e uma e uma bigorna comum tá beleza então aqui eu já tenho a minha picareta de paladium e eu vou correr atrás do orixicum agora tá vou fazer um corte no vídeo já volto bom pessoal encontrei aqui uma jazidinha de orixicum como vocês podem ver eu tô conseguindo conseguindo quebrar ela com a picareta de de paladium então é muito importante criar essa picareta logo de cara para poder pegar o orixicum porque só com ele que eu vou conseguir fazer a bigorna para conseguir craftar as asas e eu acho que isso que eu já peguei aqui já é o suficiente para fazer a bigorna deixa eu só terminar de pegar aqui vou voltar lá para ficar fofo opa apertei o botão errado cheguei aqui eu vou transformar esses orixicuns em barra aqui na real forte mesmo eu já tinha seis ele guardado deu então é importante criar essa bigorna essa bigorna aqui que eu já tinha feito uma aqui então fica duas deixa aqui as duas bigorna porque com essas duas bigorna quer dizer só com uma bigorna você já vai conseguir construir a asa então começar começar bem no modo hard é conseguir pegar as ferramentas de paladium e orixicum então é isso pessoal próximo vídeo eu vou ensinar como que faz uma asa e até a próxima beijos na bunda tchau 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 t